Tá no programa do... Você tá aqui no Ratinho? Não, não tô mais no Ratinho. Mas você tava aqui na... Na massa? Ah, isso quando foi no começo, que ainda era o estúdio na casa dele. Ah, você fez? Mas bem no começo. Daí depois eu saí... Você ficou bastante tempo lá, né? Fiquei 13 anos. Caramba. 13 anos no Ratinho. Uma vida. E aí saiu por quê? Paga mal, né? Cachê, né? Cachê ruim. Cachê do Marquinto. Carlos Barça. É, o Marquinto falou pra mim. Não, real. Paga mal. Paga mal. Tipo, as pessoas acham... Eu ia na padaria do padeiro. Ah, agora eu tira. Eu falava, mano, eu não tenho dinheiro nenhum. Tô quebrada pra pegar um peito de peru. Mas a verdade é assim, juntou um monte de coisas. Eu tenho um filho de 5 anos. E daí ele tinha 3 anos. Eu mal via meu filho. Eu comecei a sentir... Sabe aquele negócio de mãe? Falar, meu Deus. Eu preciso ficar perto do meu filho. Daí juntou. Milhões de coisas. Eu pensei. Falei assim, cara, eu já tenho 40 e poucos anos. Se eu continuar daqui... E eu não vou evoluir daqui. Não vou. Eu vou continuar a mesma coisa. Com 50 eu não vou fazer a Valentina louquinha. Então, bora. Bora pra frente. Você errou um ciclo. Vamos... E agora você tá na rede social. Que é um puta sucesso. Então... Emílio, você não sabe o que aconteceu. Vocês não têm noção. Eu resolvi... O que que é... Minha vida... Ah, quem tá aí? O gordão. É... Então, mas pera lá. Você é italiana, né? Alegria. Eu sou italiana e italiana. Você é italiana e italiana. Nasci em Roma, vim pra cá com 6 anos. Mas você tinha um sotaque. É, na verdade, eu era uma personagem. Agora eu parlava... Até eu cozi, parlava cozi, né? Seu nome é capiva. Porque eu parlava solino e italiano. Só pra entender nada. Parlava cozi, Laura. Seu nome é capiva. Só que era muito bonitinho. Porque o pessoal do Ratinho falava assim... Ai, que bom que você aprende a falar português. Entendi. Exacreditava no personagem. Que amor. Daí, depois, passado o tempo, eu falava com o sotaque, né? Falava assim. Eu imitava meu pai. Porque meu pai fala assim, né? Fala assim. Daí, eu comecei a falar assim. Mas, na verdade, eu falo português normalmente. Entendi. Mas, Emílio, deixa eu te contar a história. Mas eu achava que você era mesmo... Sim, sim. Eu também, sim. Todo mundo, é? Todo mundo. Ai, que orgulho. É sério? Sim, total. Eu tô muito feliz, Emílio. É lógico, sério. É orgulho. Ai, que legal. Mas não é só a turma, não. Todo mundo que acompanhava. Eu sou fã do Ratinho pra caramba. Achava mesmo que era italiana e veio pra cá e foi aprendendo. Essa era a minha secretária de palco. Na verdade, é assim. Não sei como é que chama. É, então, na verdade... Azeitona. O quê? Não, azeitona. Mas pode falar. Tá me zoando, né? Na verdade, as pessoas falam, ah, assistente de palco. Daí, você fala assim, ah, eu sou assistente de palco. Beleza, eu fico com o microfone aberto, num programa ao vivo, onde a gente tem que... É, não tem roteiro nenhum, ele vai na brincadeira, você tem que entrar. Sim, sim. Você fala, roteiro de palco, sou formado, tenho DRT desde os 12 anos, pra mim, assistente de palco é que leva a ficha e vai embora. É. Então, é assim, eu mais vejo como um elenco. É um elenco. Então, ok, mas eu vejo mais como um elenco de apoio do que isso. Uh-huh.